A CIDADE NO BRASIL a O que é? Aika sepõe, pikkupentu Eta um peça aqui Ii 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 Semmose tulte ihmete Kato nevam aqui Tensi Aqui é tudo o seu luo Kaik é o Miian luo Miia, você está muito Ainda 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 Nipa É muito bom. O que é uma olhada, tem muito pezinha. Então, tem muito pezinha. Então, tem muito pezinha. Mas tem muito pezinha. Mas tem um outro pezinha. Não é muito pezinha. E não é muito bom. E todos os pezinhos estão sechando. Sim. Não, não é pavô. Não, não é pavô. Não é pavô. Não é aqui, não é? Não. Não é? 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 Não é muito tempo. Não é? Não é? Não é? Não é? Não.